Você que está de volta para assistir mais um vídeo, olha, seja muito bem-vindo de verdade aqui ao canal. E você que ainda não conhecia o canal e chegou aqui por causa do vídeo de hoje, também seja muito bem-vindo. Porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual a melhor forma de fazer isolamento térmico em paredes e em telhados. Sim, isolamento térmico. Sabe aquele ambiente que é muito quente? Você precisa fazer um isolamento térmico aí na sua parede e fazer um isolamento térmico no seu telhado ou na sua laje para que o calor não entre para dentro do seu ambiente. Sim, antes de falar qual a melhor forma de fazer o isolamento térmico em parede e telhado, eu quero falar com você o seguinte. É importante você observar o seguinte aspecto aí na sua casa. Ventilação. Sim, é essencial que a ventilação aí nos ambientes da sua casa seja uma ventilação adequada, seja uma ventilação de acordo com a necessidade e o uso daquele ambiente. Eu vejo muitas pessoas aqui nos comentários, mesmo ou pessoas que vêm conversar comigo, ou mesmo situações que eu vou fazer uma assessoria. Às vezes não é nenhum projeto, eu vou fazer uma assessoria para indicar para aquela pessoa qual a melhor forma dela fazer ali um isolamento térmico, uma proteção térmica naquele ambiente. E eu percebo que a ventilação é inadequada e que muitas vezes, ao fazer uma ventilação adequada, não precisa nem fazer a proteção térmica na parede. Se você instalar uma janela adequada, uma ventilação cruzada, o que é uma ventilação cruzada? A ventilação cruzada é aquela no qual a ventilação entra por um local e sai pelo outro. É importante então que você tenha a possibilidade de circulação deste ar que circula dentro do ambiente, talvez por uma porta e saindo por uma janela. Muitas vezes espaços grandes com janelas pequenas causam grandes problemas de calor interno, de calor dentro do ambiente. Então pense na possibilidade da mudança de janela do local, pense na possibilidade de aumentar o tamanho desta janela para que tenha uma ventilação adequada. O que eu vejo muitas vezes acontecer também é aquele espaço do corredor. A pessoa tem ali uma construção, ela tem uma parede, tem a sua casa e tem o corredor que divide entre o seu lote e o lote do vizinho para ter as janelas viradas para aquele lado. O que a pessoa faz? Constrói em cima e cobre o corredor. Aquela parte de baixo fica sem ventilação. E às vezes a parede que está do outro lado, onde não tem abertura, esquenta demais com o sol, porque é uma parede grande e aquele calor fica represado dentro de casa. Por que que isso está acontecendo? Naturalmente o sol vai aquecer a parede. Aí você tem que fazer uma proteção, um isolamento térmico naquela parede. Porém, não tem ventilação do outro lado. O que você vai fazer? Você vai fazer um isolamento térmico, mas todo o calor que chegar dentro do ambiente vai permanecer dentro do ambiente. Então, neste caso, não vai resolver muita coisa. Porém, quais são as melhores formas de fazer um isolamento térmico na parede? Esse é o primeiro passo. Depois eu vou falar de como fazer o melhor isolamento térmico no telhado. Na parede você precisa escolher bem os materiais. Eu já falei aqui em um outro vídeo que eu vou deixar aqui lá no final, na tela final deste vídeo. Você vai ver que vai ter uma indicação de um outro vídeo que eu falo sobre isolamento térmico. Lá você clica e assista o outro vídeo. Mas vamos lá aos materiais que você pode utilizar. Você pode utilizar uma parede de drywall encostada nas paredes existentes. Você faz um enchimento com lã de rocha. Você pode aplicar placas de isopor, porque o isopor é o EPS. Eu falo sempre isopor, isopor é marca. Eu falo porque a maioria das pessoas conhecem como isopor. Mas aquelas placas de EPS a partir de 20 milímetros, que são 2 centímetros de espessura, já é o suficiente que você cola elas diretamente sobre a parede. Depois você dá o acabamento com massa acrílica, lixa e pinta. Esse tipo de revestimento também vai impedir que o calor que está vindo do lado de fora passe para o lado de dentro. São soluções simples assim. A parede de drywall, aplicação da placa de isopor. Você já deve ter visto muitos canais aí mostrando como fazer, como aplicar esta placa de EPS. E aqui você tem o ponto de vista de um arquiteto. Resolve? Resolve sim. Quanto a isolamento térmico, resolve. Isolamento acústico, não. Até falei no início deste tópico. Lã de rocha para proteção térmica? Não, para proteção térmica é lã de vidro. No caso da lã de rocha, a lã de rocha é para proteção acústica. E você também tem os painéis isolantes. Sim, o isolamento termoacústico pode ser feito com painéis específicos para esse tipo de situação. Você vai encontrar empresas que vendem o painel especificamente térmico e você tem empresas que vendem o painel especificamente para proteção acústica. Você vai ter esse tipo de situação. E você também tem os revestimentos térmicos. Aplicar um revestimento térmico na parede interna ou na parede externa pode ajudar. Existem algumas tintas que são tintas térmicas. Vai melhorar um pouco. Não é tão eficiente quanto a aplicação das placas de EPS ou quanto a execução de uma parede de drywall. Mas é uma alternativa mais barata, mais em conta, que vai ajudar um pouco aí na temperatura da sua parede. Desses tipos de revestimentos e desses tipos de soluções aqui para a parede, nós vamos partir para o isolamento térmico em telhado. Em telhados nós temos algumas soluções. Eu vou falar aqui de três. Você tem os telhados verdes, que instalar um telhado verde, que consiste em que o telhado verde? O telhado verde consiste em plantar umas camadas de vegetação. Neste ponto você tem que se atentar à laje. Estamos falando de situações de laje, que são muito grandes e batem muito sol e a temperatura passa para a parte de baixo. Você tem que levar em conta também a resistência da sua laje. Se a sua laje vai suportar uma camada de terra e a plantação de algumas plantas sobre este telhado. E o segundo ponto que nós temos aqui é ocupar aqueles espaços vazios que existem entre o forro e a laje ou entre o forro e o telhado. Geralmente é mais comum você fazer esse tipo de instalação onde há telhado. Você tem a cobertura em telha e você tem um forro. Lembra aquele material isolante que eu falei de você utilizar na parede? Você pode utilizar a lã de vidro sobre este forro. Você vai ter aí uma solução muito boa, excelente para proteção térmica. E no caso também do EPS você já tem placas de forro específicas em EPS. Placas específicas para esse tipo de isolamento e que vai resolver. São painéis prontos que você aplica lá como forro, você faz a instalação que ele é o próprio forro e resolve o seu problema aí de proteção térmica. E o terceiro ponto que você pode observar aqui e aplicar aí no seu telhado é utilizar telhas reflexivas ou aplicação de pintura térmica também. Pintura que vai refletir aquela temperatura. É uma opção mais em conta, mais barata que vai resolver também um pouco. Não resolve muito. Vai diminuir um pouco ali a temperatura interna do seu ambiente. Vai fazer com que você tenha um pouco mais de conforto. Não vai resolver 100%, mas vai ajudar um pouco aí para você que não pode gastar muito no momento fazendo um forro, fazendo a aplicação de um produto mais eficiente como a lã de vidro. Para fazer uma proteção completa, uma proteção térmica completa aí na sua casa. Então, em resumo, no vídeo de hoje nós falamos isto de forma simples, de forma descomplicada. Como resolver o problema aí de telhado e de parede e qual a melhor forma de fazer um isolamento térmico nesses dois locais aí da sua casa. Na parede ou no telhado. Vem com o Ed falando de cidade.